Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Finalmente galera, a gente vai tendo New State, a primeira colaboração, a primeira parceria do PUBG New State. Olha só, em breve prepare-se para comandar as ruas de Troy, em Hipercar do Mundo. E vai ser uma parceria, sabe com quem galera? Com a nossa querida Rimec aí, que é uma marca né galera, de carro aí, esportivo aí, estilo Bugatti da vida. E esse é o Rimec aí, Riviera, como vocês podem ver. Show de bola né galera, como vocês podem ver, bem no finalzinho, mostra escrito ali ó, a parceria do PUBG New State com a Rimec, que aí é o Rimec Riviera. Eu achei bem legal, bem show de bola né galera. Aqui a gente tem algumas fotos, que eu até separei para mostrar para vocês, mas é bem na pegada do Bugatti mesmo, sabe, é tipo super esportivo mesmo. Cara, se liga dentro do carro galera. Galera, provavelmente esse carro vai vir para a gente né, obviamente no jogo, em Troy. Zika, você acha que ele vai vir como, na sua opinião? Olha galera, eu torço para que ele venha grátis, que nem quando a gente começou a jogar o jogo. Lembra que a gente teve o primeiro super esportivo, que a gente fazia lá a pré-inscrição para jogar e ganhava ele? Vamos torcer para que venha, pode ser que seja pago? Pode ser também, não descarta essa hipótese. Mas seria bem legal se eles dessem para a gente aí, totalmente grátis, para poder ajudar a galera. Ah Zika, você acha que essa parceria ajuda o jogo? Olha galera, toda parceria ajuda o jogo, chega a ajudar o jogo, como que eu posso dizer? A ganhar nome, porque quanto mais parceria o jogo faz, mais conhecido ele fica. Então se a gente pegar por exemplo o Free Fire, vai, que é o jogo grande. O Free Fire ele já fez várias parcerias grandes né, Cristiano Ronaldo e tudo mais né, o Alok. Então as parcerias ajudam sim o jogo a crescer, vamos torcer para que isso cresça o New State. Mas também não basta só fazer parcerias. Tem que torcer também né galera, para que o New State também aí, busque evoluir cada vez mais. Melhorar a questão dos bugs, os lags, principalmente a questão aí também de a parte de, digamos assim, da uma otimizada né. Mas vamos torcer para que dê certo essa parceria nova. E vamos torcer, como eu falei para vocês, para que seja grátis. Pode ser pago Zika? Com certeza né galera. Mas seria legal se viesse de graça para todo mundo aí, a parceria com a Rimec e o PUBG New State. Que é a nova parceria aí, a nova colaboração no caso. Galera, gostei muito do carro, achei bem legal. Dentro está muito futurista né, está bem assim, bem insano na minha opinião né. E vamos torcer para que ele venha aí para a gente, de uma forma gratuita, para todo mundo ter acesso. Mas pode ser pago Zika? Pode galera, pode ser pago sim. Pode de repente vir em uma caixa, algum evento pago aí. Sabe como é que é né. Vamos ver aí como vai vir. Deixa no comentário o que vocês acharam. Eu curti essa parceria né. É a primeira parceria, a primeira colaboração que o New State está tendo. Que é com a Rimec. Esse modelo aí de carro super esportivo, Rimec Riviera. Então, deixa no comentário aí galera. Quem curtiu, quem achou legal. Espero que vocês tenham gostado. E como vocês viram no finalzinho. O New State e a Rimec. Com esse modelo aí super esportivo né. Que é o Rimec Riviera. Que provavelmente vai chegar aí em Troy. Para a gente né. Jogar em Troy. Que nem o super esportivo. Então, ótimo dia para todo mundo. Tamo junto. Eles não passaram a data ainda. Mas acredito que seja a semana que vem aí. Tá galera. É nóis. Tchau. Tchau. Tchau.